Tá, tá. Tá bom, tá bom. Ô, amigo, tudo bem? Aí eu vou passar pra sua conta. Opa, abre aqui pra mim, tá? Tá na onde, amigo? É, no centro. Mas centro aonde, no centro? É na Praça da Cruz Vermelha. Mas fazer o que que vai? Fazer o quê? Vou na casa da minha tia. Qual tia, qual tia? Qual o nome? Dulce. Não, Dulce não tem qual. Pera aí, já te ligo. Ô, amigo, como assim? Vai o quê? Aniversário dela? Não, vou lá visitar. Tem como não? Obrigado, hein? Não, oi, oi. Como assim? Você conhece, tia Dulce? É o que? Uma Gordialta? Não. Não conheço, não. Oi, oi. Leva lá, cara. Tá difícil pra caramba arrumar um táxi aqui. Eu tô todo carregado aqui. Me leva lá, por favor. Qual é o teu nome? Luiz. Mas Luiz, o quê? Com Z? Conhece? Sei lá, é com Z. Não, ô! Não, amigo. Isso é o que? A Dry Fit? Qual é o teu CEP? Esse mês agora foi ao cinema? Assisti o quê? Gostou? Lua vai iluminar os pensamentos? Um trem sai de São Paulo a 120 km por hora. Sai um do rio. A cem. Eles se encontram em Resende. E se batem. Qual a velocidade média? Do vagão um. Isso aí, natural? Pensando agora aí que vem o quê? Tá esperando o quê? Votos aí? Tchau. Tchau. Tchau.